Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB Ducks mais mudanças para o cartão do BRB Supremo vale a pena continuar com o BRB? com tantas mudanças que o Ducks vem passando? é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens e além disso você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo somos o maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube credibilidade? você já sabe o nosso canal tem vamos falar do Dunks o maior cartão aí do mercado entre cartões de crédito supremo maior pontuação maiores benefícios que o Dunks traz perante ao mercado mas vem deixando as pessoas chateadas devido às mudanças que vem trazendo vamos entender tudo isso que está acontecendo e como fica o Dunks no final bem o BRB Dunks você sabe quando você contrata o cartão pela primeira vez não por upgrade e sim por contratação o cartão te dá 10 mil milhas de entrada bônus após o pagamento da primeira fatura o cartão tem anuidade de 1680 em 12 parcelas no entanto você pode isentar essa anuidade os 3 primeiros meses são gratuitos e depois você paga anuidade então que pode ser isenta por gastos mensais gastos iguais a 20 mil a 34.999,99 você isenta 50% a anuidade do cartão gastos iguais ou superiores a 35 mil isenta 100% a anuidade do cartão você pode contratar 4 cartões adicionais de graça também feito de metal como o Dunks então titular e 4 adicionais gratuitos o cartão pontua 5 pontos por dólar gasto nacional e 7 pontos por dólar gasto internacional em qualquer compra que você fizer fora do país o spread é de 4% o IOF 2024 é de 4,38 o cartão ele vem com acessos ilimitados as salas do BRB Cowork salas BRB Goiânia e salas BRB Brasília também com acessos ilimitados as salas do Lounge Key para o titular para os adicionais e também convidados 3 por visita ilimitados ilimitados também ao Priority Pass para o titular e para 3 convidados ilimitados os adicionais não tem acesso para o Priority Pass já para o Dragon Pass o titular é ilimitado para o titular para os adicionais e 3 convidados também por visita ou seja o titular tem os 3 programas Lounge Key Priority Pass Dragon Pass todos ilimitados com 3 convidados ilimitados por visita os adicionais ilimitados ao Lounge Key e ao Dragon Pass com 3 convidados ilimitados por visita recentemente uma mudança também aconteceu no estacionamento do BRB em Brasília onde o Dunks ele é ilimitado para clientes do BRB Dunks titulares do cartão porém as mudanças começaram a chegar tanto para a sala VIP quanto para o estacionamento os clientes a partir do dia 15 de novembro eles tem aí que gastar um mês anterior a sua operação no fechamento da fatura ele tem que gastar 5 mil reais o titular para poder usufruir no mês seguinte as salas VIP no caso do Lounge Key do Priority Pass do Dragon Pass já os adicionais precisam ter um gasto mínimo de 3 mil reais para poder usufruir as salas do BRB e também o Lounge Key e Dragon Pass com os convidados caso ele gaste os 3 mil caso o adicional não gaste os 3 mil reais ele não conseguirá usar as salas VIP do BRB e também não conseguirá usar as salas do Lounge Key e do Priority Pass caso o adicional não gaste os 3 mil reais ele será barrado nas salas VIP e caso o titular não gaste os 5 mil será barrado na salas VIP também recentemente o BRB mudou também as regras do estacionamento a partir de 29 de novembro o cliente que não gastar 5 mil reais na fatura também não terá acesso ao estacionamento de graça do BRB em Brasília essas mudanças chocaram aí os clientes do BRB que ficaram chateados com essa mudança porque todos tinham aí a liberdade de comprar gastar da forma que queria junto com o cartão não tendo obrigatoriedade de gastar X valor para poder usufruir essa LAVIP no entanto como nós já falamos nas lives e aqui no canal somos o primeiro canal do Brasil a trazer informações do BRB nós somos o primeiro canal a conseguir o cartão Dunks também e fomos o pioneiro no mercado de divulgação do BRB Dunks e você sabe muito bem que o cartão do BRB Dunks ele é um cartão supremo ele tem uma anuidade baixa perante os seus concorrentes você pega aí as anuidades do cartão do Bradesco a Eterna é 1860 você pega o D1 4000 o BTG 4800 você pega o Centurion 25000 para o Centandar Centurion 10.000 você pega o D1 Private 4000 você pega o cartão Grafene do C6 Bank também 3960 ou seja o Dunks ele tem todos os benefícios completos em um só cartão e anuidade inferior ao dos seus concorrentes a pontuação do Dunks é a maior pontuação perante os seus concorrentes também para adquirir eles fizeram uma tabela de regras que você precisa bater nove pontos para poder conseguir o cartão que é investimento seguros previdência consórcio e tal para conseguir o cartão mesmo assim o BRB Dunks ele continua sendo um cartão bom perante as pessoas que gastam no cartão acima de cinco mil reais o cartão pontua nas transferências para Latam Azul Smiles Tap Miles Go e também ao Acor você pode transferir para esses parceiros do Curtaí do BRB ou seja é um cartão bom ele continua sendo um cartão equivalente desde a sua chegada no entanto essas regrinhas deixaram alguns chateados só que eu vejo nesse cartão se você não gasta cinco mil reais por mês você estaria com o cartão errado porque o cartão para ele trazer um retorno financeiro legal para você os gastos no Dunks tem que ser acima de cinco mil reais que a pontuação é muito boa cinco pontos por dólar e o programa de fidelidade não é ruim que é o Latam Azul Smiles Tap e a Acor ou seja você está diante de cinco grandes bons programas e também há um cartão que pontua muito bem anuidade baixa e adicionais de graça ou seja é um cartão legal é um cartão bom porém você precisa gastar pelo menos cinco mil por mês para poder manter livre aí de problemas com as salas VIP e o estacionamento BRB ou seja eu vejo essa mudança não afetar aquela grande massa de clientes que usa o cartão porque eu vejo aqui no canal os membros que gastam aí 15, 20, 30 mil por mês no cartão Dunks e uma minoria posso dizer para vocês que se foram dois ou três membros que falam para mim que gasta menos de cinco mil reais é muito e aqueles clientes que não estão contentes com o banco também vão cancelar o cartão é uma oportunidade de cancelar o cartão pelas mudanças mas eu vejo o Dunks ainda assim um ótimo cartão excelente para você abrir uma conta ter o cartão e poder usufruir de acessos limitados em salas VIP então eu vejo que em 2024 o Dunks ainda continua sendo um dos melhores cartões de crédito do Brasil ainda o Visa Infinite Dunks tá certo? tá aí uma análise para vocês sobre o Dunks aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? Eric Norik um grande abraço Brunão um grande abraço para você também Pedro Macedo um grande abraço Fernando Meng um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma